Você sabe o que é desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades das pessoas para que elas possam escolher ser e viver como desejam. A perspectiva do crescimento econômico vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar. Já o desenvolvimento humano coloca no centro da discussão as pessoas. Assim, para que as pessoas possam viver como desejam, elas precisam ter capacidades e oportunidades adequadas para fazer suas escolhas. Isso é desenvolvimento humano. Mas como medir o desenvolvimento humano? Em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento criou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH resume em um único número três das dimensões mais importantes do desenvolvimento humano. A oportunidade de ter uma vida longa e saudável, acesso a conhecimento e um padrão de vida digno. Enquanto o PIB reflete apenas a soma de todas as riquezas produzidas por um país, o IDH considera, além da renda, as condições de saúde e educação como essenciais para se medir o progresso de uma sociedade. No Brasil, medir desenvolvimento humano significa conhecer a realidade de cada um dos mais de 5.500 municípios. Significa ver de perto cada um de nós, brasileiras e brasileiros. Porque é nos municípios que a vida acontece. Por isso, foram criados o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O IDH-M se inspira no IDH, mas traz adaptações para melhor corresponder à realidade brasileira. O IDH-M leva em conta as mesmas três dimensões do IDH. Uma vida longa e saudável é medida pela esperança de vida ao nascer. Acesso a conhecimento é medido pela escolaridade da população jovem e adulta. E padrão de vida digno é medido pela renda per capita. Assim como o IDH, o IDH-M varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior o desenvolvimento humano daquele município. Os dados são dos censos demográficos brasileiros, que cobrem todo o país. Além do IDH-M, o Atlas Brasil 2013 traz mais de 180 indicadores socioeconômicos que ampliam a avaliação do desenvolvimento municipal. É possível ver a evolução dos municípios nos últimos 20 anos em educação, saúde, renda, população, demografia, trabalho, habitação e vulnerabilidade social. E tudo reunido em uma plataforma online, aberta, amigável e totalmente gratuita. O Atlas democratiza informações e estimula os cidadãos a refletirem sobre a realidade que os cerca, fortalecendo as capacidades locais e auxiliando na formulação e condução de políticas públicas. Somos mais de 5 mil territórios férteis em inovações e experiências criativas. E é conhecendo melhor nossa realidade que podemos trabalhar por soluções integradas para os desafios do desenvolvimento humano no Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 18 20 20 21 20 20 21 Obrigado.